A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 29 a 34 No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente Porque existia antes de mim Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com a água Foi para que ele fosse manifestado a Israel E João deu testemunho dizendo Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu sobre ele Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer Esse é quem batiza com o Espírito Santo Eu vi e dou testemunho Este é o Filho de Deus Meu irmão e minha irmã João Batista, essa figura que emerge tantas vezes na liturgia durante o ano Como aconteceu no advento e agora outra vez no Natal É aquele que prepara, abre estrada para que Jesus chegue Mas ele faz mais Quando ele enxerga Jesus que vem ao seu encontro Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aponta para Jesus E ao apontar faz com que depois dois dos seus discípulos vão atrás dele E estes irão a Jesus posteriormente João Batista mostra aquele que Jesus é Até hoje Até hoje na celebração da Santa Missa Nós escutamos diariamente essa expressão Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A igreja é muito sábia Para que com o pão consagrado e o vinho consagrado E o sacerdote diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele provoca imediatamente aquela resposta que damos Senhor eu não sou digno de quem treis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Nós dizemos não ser dignos E logo depois vamos comungar Por que? É a mesa do acolhimento A mesa da misericórdia A mesa da paz A mesa do perdão Nós somos chamados A acolher o anúncio que vem de João Batista Seja na palavra que ouvimos Seja também na Eucaristia de cada dia Como também Podemos experimentar a graça de sermos Homens e mulheres Que mostramos onde está O verdadeiro Cordeiro de Deus E que ele cresça Em nossos corações No coração das outras pessoas E cresça no mundo Palavra de vida eterna